Givanildo Costa, comunicando Diante dos obstáculos, fazer o melhor e seguir para frente Sempre desapontamos alguém e sempre alguém nos desaponta Assim como nem todos podem habitar o mesmo sítio Nem todos conseguem partilhar as mesmas ideias Nunca explodir, gritar, irar-se ou desanimar e sim trabalhar Depois de um problema, aguardar outros O erro ensina o caminho do acerto E o fracasso mostra o caminho da segurança Toda realização é feita pouco a pouco Nos dias de catástrofe, nada de cólera ou de acusação contra alguém E sim a obrigação clara de repormos o comboio do serviço Nos trilhos adequados e seguir adiante Quem procura o bem, de certo que há de sofrer as arremetidas do mal Plantar o bem através de tudo e de todos Por todos os meios ilícitos ao nosso alcance Compreendendo que se em matéria de colheita Deus pede tempo ao homem O homem deve entregar o tempo a Deus Anto o mal-helpo Fari tionic plei bona Cai se que viantaui Ni cian desapontas Desapontas Iun cai iu cian Ni desapontas Tiel kiel Ni cioi povas loge Em la sama loco Ni cioi successos partobreni Em la sama ideio Neniam Explodigi Crii Coleri Cai Sencuragigi Sed Veri labore Posso iu problema Atele alia Leraro instruas La voion Alla Giustagem Cai La fiasco Montas la voion Alla Securetso Tiel realigatio Estes farita Ion pos Ion In la casta Torfai Tagoi Montru Neniam Coleron Nec faro Accusam Contra iu Sed Plenumu La clara Andevon Remetti La Servitraenon Sur la Adequatan Reeloi Cai Secventaui Cio Sechas La bonon Tilt certe Devo Sofere La taquen De la malbona Planti bonon Tra Cio Cai Cio Per Cio Litsai Remedui Ienie Atingo Comprehendante Que Sepri Recorto Dio Petas Tempo A la Roma La Roma Devas Livere La Tempo Adio Obstáculo Obstáculo Mensagem Mediúnica Enviada Pelo Espírito Desencarnado André Luiz Recebida Pelo Médio Brasileiro Francisco Cândido Xavier Em português Em tradução Para o Esperanto Feito Pelo Samiliano Do Brasil Alain Kardec Costa Está entrando No ar Esperanto A Língua Da Fraternidade Produção Do Departamento De Esperanto Da Rádio Rio de Janeiro Apresentação Givanildo Costa Yes Bonantá Gavitinho Que escutas Minha cara Jefferson Tive fartas Bom amigo La familio Essas Tre gaia Tre joia Tre felicia Com prenebre O meu amigo Jefferson Na batuta Bonantá Gonsignor Bom dia Gostei Desse bom dia Garota Pois é Pois é Pois é Esse garoto Que está aqui Todo de vermelho Lhe usa Lugan Chamismo Está usando Camisa Vermelha Está faltando Somente Uma cor É a cor Da esperança Grande garoto Minha amiga Marli Martins Tira o telefone 336 Unico Valor Minha amiga Marli No telefone 338 Mil Mil Corações Para vocês Marli Que aqui Da ilha Está para lá Desfuziante Feliz da vida Aprendendo Esperanto Do Vio Online Você quer aprender Esperanto Conosco Vio Online Então se prepare É Toda quarta-feira De 5 às 7 Da noite Nós estamos aí Lá nos ensinamos Esperando para você No meio do professor Aloysio Sartorato Nós estamos Na nona lição Quer aprender? Não deixe de participar Conosco Maravilha Só entra em contato Conosco Mais um detalhe Para você É Não vou esquecer Jamais Esquecer a família Esperantista Nunca Jamais Em tempo algum Meu amigo Fabiano Henrique Fabiano meu jovem Tudo bem? Cadê você? Cadê você no seu helicóptero Que não aparece por aqui Ele disse Ivanino Hoje eu estou impedido Estou Estou Serviçal Ele está Doma Serviçis Serviçto Ele na verdade É um Trabalhador Hoje De casa Isso mesmo Garoto Aquele abraço Para minha amiga É a nossa Queridíssima Amiga Elayne E a Lídia Que não é Zamihoff Mas é Fabiano e Elayne Aquele abraço Jovens Do nosso Brasil Que maravilha E quem mais Que eu posso Falar para você E eu tenho uma porção De ouvintes aqui Eu tenho uma relação Eu sempre trago uma relação Chega na hora A relação some Está aqui Achei Pois é Está aqui a relação Que maravilha Olha só Vou mandar aquele abraço Para minha amiga A Wanda e família A Wanda esposa Do meu querido Aroldo Que já está no plano Espiral Aquele abraço Minha jovem Para a Claudinha Claudinha Estou esperando você Para a gente gravar Músicas Para a criança Esperando Cadê você Minha jovem A Selene Grande Selene Para o Ismael Para quem Para a Wanda esposa Do Ismael Para o Vinícius Vinícius de Moraes Olha que nome Respeitável O Vinícius de Moraes É filho Do nosso Queridíssimo Ismael Aquele abraço Quero mandar aquele abraço Também para quem Para a Maria José Maria José Ela que esteve Recentemente Lá na Na Espanha E olha Lá na cidade De São Luca De Barra Bega Que maravilha E aí ela viu A importância Do Esperanto Imanildo Eu fiquei muda Lá Todo mundo fala Esperanto Não falo nada Se eu souber Esperanto Porque eu me procuraria Os Esperantins Pois é Minha jovem Ainda tem tempo Maria José Vamos aprender Esperanto Minha jovem O TEP Vai começar A ensinar Esperanto Deixa passar A pandemia Para se ouvir Silvina Leal Essa garota Que não deixa O programa De Esperanto Aquele abraço Silvina Leal E também para Clara Panciere Para o Flávio Fonseca E para a Cristina Panciere Aquele abraço Que maravilha Só gente Espíritos Que no ideal Impressionante Aquele abraço Para todos vocês Que nos escuta A cada semana E nos vê também Mas escuta só O que ela disse Essa é para as mulheres Eu separei Para as mulheres Especificamente E aí pessoal Preste atenção O que é que ela disse Atenção mulheres Você que está em dúvida Do do Esperanto Quero aproveitar Esse mês Que é o mês Rosa É isso? É chamando a atenção Sobre o câncer de mama Que tem sido ainda Grande Instrumento De sofrimento Para quantas Mulheres E até para os homens Porque talvez Também tem câncer de mama Não sei se você sabe disso E então é uma maravilha Essa campanha Pois está conscientizando A todos nós E eu vou ler aqui Um depoimento Ela falando do Esperanto Ela como mãe de família Que é a Kataline Kovacs A Kataline Kovacs Ela é húngara Também pedagoga Ela que ensina Esperanto Para o mundo inteiro Está ligada Aquele curso Quer Ela que Como disse Nasceu na Hungria Se não disse Estou falando agora E que Falou uma coisa interessante Antes de conhecer o Esperanto Olha só Mulheres Presta atenção Para todo mundo Não as mulheres Especificamente Olha só o que ela disse Nas últimas semanas De gravidez Do meu primeiro bebê Quando estava internada No hospital Durante longos meses Subitamente Comecei a pensar no Esperanto Sobre o qual Já tinha ouvido Várias vezes Na minha vida E pedi Ao meu marido Que comprasse Para mim Um livro didático E um dicionário E aqui Está um nome Em húngaro Que eu não sei Mas tem aqui Em português Trinta dias Com o Esperanto Era o título Em húngaro Do livro O qual Estudei intensamente Antes do nascimento Do meu primeiro filho Foi um Grande prazer Levando Em consideração A minha incapacidade Naquele momento Tomar posse De uma língua A ponto de ser Capaz De me comunicar Com todo mundo Dentro de poucas semanas Vocês gostaram? Eu gostei muito Então temos aqui A seguir Meu jovem Jefferson Esperanto Em pequenas doses Uma das características Do Esperanto É ser Muito mais fácil Que as línguas Nacionais Zamenhof O criador Da língua Internacional Eliminou ao máximo As irregularidades E exceções gramaticais De modo Que conseguiu Resumir A gramática Da língua Em apenas Dezesseis Regras Simples Veja por exemplo A regra De número Dois Todo Substantivo Termina Em O Tablo Mesa Viro Homem Virino Mulher O plural Se forma sempre Com o acréscimo De um jota Que se pronuncia Como I breve Exemplos Tabloi Mesas Viroi Homens Virinoi Mulheres La virinoi As mulheres O objeto direto Também chamado Modo acusativo Ou complemento Dos verbos transitivos Diretos Se forma Com o acréscimo Da letra M Assim Mi Legas La Libron Quer dizer Eu Leio O Livro O acusativo É o único Caso do Esperanto Firmado por motivo De clareza Os demais Casos São regidos Por preposições Como Em português Libro De Carlo Livro De Carlos Libro Por Infanoi Livro Para Crianças Me Me Irás Ao Mia Dom Eu Vou Para Minha Casa E assim Por diante É por isso Que o Esperanto É muito Mais fácil Pois é Pois é Pois é Pois é Para vocês Eu também Não disse Logo no início Que a minha amiga Katarina Como aqui Ela que ela Da Hungria Que a capital É Budapeste Budapesto Olha só Lá falou Húngaro Falou Eslovaco E alguns Dialetos Para você prestar Atenção Olha só Como ela Se interessou Pelo Esperanto E provou E mais uma outra coisa Olha que interessante O comentário Que nós queríamos fazer Sobre mensagem inicial É preciso estar muito atento Sabia Esses obstáculos Estão em nossas vidas A cada instante A todo momento E essa mensagem Da Ana Luiz Ele diz uma coisa aqui Que o pessoal diz assim Olha só Quando você estiver Recebendo situações Essas Que obrigam você A pensar mais Sobre você próprio Espere a próxima Que o plano É de expiação de prova Predomina mais o mal Que o bem Então a toda hora Quem não gosta do bem Cria mil situações Quantas vezes E outra coisa Presta atenção É comum a gente fazer isso Olha só Em nossos lares Como as vezes Quantas e quantas Quantas vezes não Quantas e quantas vezes A gente explode no lar Não é não Grita Ira-se Ih nossa senhora Coitado da esposa Aliás não é só esposa O esposo também Toda a família Então Estejamos sempre atentos Diante dos obstáculos Fazer o melhor E seguir para frente Que maravilha Nós temos aqui Meu jovem técnico Responda se você é capaz E como vocês são capazes São capazes de mais Até de mais E a semana passada Fizemos uma pergunta Que ganhou Foi meu amigo Antônio Xavier Ele esteve lá em casa Ele não pôde vir aqui Na rádio Em função da pandemia E ganhou um brilho Maravilhoso Foi um CD Da minha amiga Neide Barros E também um livro E foi maravilhoso Eu tive o prazer De revê-lo Meu amigo Antônio Xavier Que faz parte Lá das atividades De teatro Lá Ou atividades teatrais Do Centro Espírito Humildade e Amor Meu jovem Antônio Xavier E você se emocionou Também com eu Procurando o Celso Martins Onde é que está o Celso Martins Celso Martins Cadê você garoto Sentimos a sua falta Pois é Pois é Pois é Pois é Então a semana passada Nós fizemos uma pergunta Que muita gente acertou E foi muita gente mesmo Que foi a seguinte Quem disse essa frase O Esperanto unirá a humanidade Temos três opções E a correta Fala letra C Lázaro Luiz Zamerhof O Zamerhof Foi altamente pródigo Altamente profético O Esperanto unirá a humanidade E está unido Tem vários Um dia desses Vamos fazer um programa Só mostrando o Esperanto Unindo a humanidade Para você É Pois é Pois é Pois é Pois é Porque a pergunta Pois é a seguinte Preta atenção na pergunta de hoje Preta atenção Ele foi Importante Nas suas ações Para o reconhecimento Da ONU Em 54 Em motivos da Uruguai Com relação ao Esperanto Para toda a humanidade Ele foi Importantíssimo Em suas ações Para o reconhecimento Da ONU ONU UNESCO Em 54 Lá no Uruguai Em Montevideo Para que o Esperanto Fosse Classificado Como uma necessidade Para a humanidade Pessoal Presta atenção Essa Está muito fácil Até o meu amigo Meu amigo Jefferson Está querendo Não participa não Jefferson Deixa para depois Garoto Olha só Será que é na opção A Ivo La Pena Será que é na B Thomas Edison Ou será que é na C Cristóvão Colombo Pessoal Pessoal Será que é na A Será que é B Será que é B Maravilha Dois prêmios Maravilhosos Para vocês Que eu não vou nem dizer agora Para vocês Deixarem Deixarem vocês com água Na boca Nesse instante Será que é A Será que é B Será que é C Sei não Sei não Temos o que a seguir Meu jovem Já fez Mais músicas Estas são as manchetes Do plantão esperantista De hoje Associação Paulista De Esperanto Reativa canal No Youtube Grupo esperantista Lança disco hoje Acervo de revista brasileira Em Esperanto Liberado na internet Recomendações sanitárias Passam longe De evento esperantista Na Lituânia Um giro Pelo movimento esperantista Esperantista baiano Retorna ao plano espiritual Aos cento e cinco anos Detalhes dentro de alguns minutos No plantão esperantista Entrevista Que maravilha Que maravilha Hoje fizemos um pouquinho Diferente Hoje esse momento Era da música A mais função Do conteúdo dele Que ele tem De experiência que ele tem Nós Fizemos o seguinte De início Vamos fazer a entrevista E a música Iremos pôr Mais adiante Para você Sabe com quem nós vamos falar Nesse instante Ele já esteve aqui Várias vezes Mas ele já é uma legenda Quando se fala do assunto Olha É ele Vamos falar nesse instante Com meu amigo Afonso Borges Galego Soares Olha que maravilha Ele que sustentou O Evangelho do Espiritismo Esperando durante muitos anos Substituindo O nosso querido Ismael Gondraga E que até hoje É o nosso referencial E se temos Todo esse trabalho Se fazendo pelo Brasil E com consequências Em outros povos Muito defendemos Do nosso Do nosso querido Afonso Soares Ele que Há quantos anos Milita nessa atividade O nosso querido Afonso Soares Bonantago senhor Tu me fartas bone Bonantago Givanildo Me fartas Tre tre bone Tu lá Famílio fartas Tchuu 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 Meu jovem Afonso Soares Que prazer Falar com você Igualmente Givanildo Vamos aí Estamos no trabalho Da divulgação Né Do nosso ideal Exato Você que frequentemente Está nessas atividades Eu lembro ultimamente Quando quer falar de evangelho Espiritismo e Esperanto Afonso Soares E no exterior E no exterior Elza Rossi Então vocês dois Estão concorrendo É uma batalhadora É uma batalhadora E o trabalho que ela faz É incrível É Mas meu jovem Afonso Você que experimentou Quantas situações Não só no plano físico E espirituais também Além de confirmar Uma série de Ditos Nas mensagens Média únicas No plano espiritual Com relação Esperanto E um dos grandes Referenciais É a memória Do suicida Que você mesmo Passou por Esperanto Você mesmo que passou Por Esperanto Sim Pois bem Você que Nesse Olha que é um livro De uma Não só de conteúdo Mas também De um volume imenso É difícil De traduzir Muito difícil Exato Então como é que foi Essa sua tradução Com relação O memória Do suicida Que auxílios espirituais Você teve Que inspirações Porque é o que Longe estou de você Que estou me aventurando Também em traduzir Eu imagino As outras inscrições Você fica uma semana Para imaginar O que é que ele vai Botar ali E tal A tradução É uma arte Bastante ingrata Como é que foi Essa sua experiência Na tradução Do memória De um suicida De modo geral Como é que foi Toda essa experiência Sua Olha eu Eu já conhecia Dona Ivone Pereira Que é a médium Do memória Do suicida E ela sempre falava Nisso E um certo dia Ela disse o seguinte Olha Até agora Todos os grandes Esperantistas Que estão aí Não se abalançaram Em fazer essa tradução Aí ela disse Para mim Olha Afonso Eu acho que vai ser você mesmo Comprometeu você Pois é E aí então Eu me enchi Como se diz a energia Me enchi de gás Não tenho que fazer Vou fazer Foram quatro anos É mesmo Quatro anos Quatro anos Quatro anos Porque Não é fácil É difícil As expressões As ideias Tudo aquele material Aquele acervo Próprio do mundo espiritual Passar para o Esperanto Já estando em português Mas o Esperanto É instrumento Para divulgação internacional Então é preciso mesmo A gente Foi necessário Que a gente Se esforçasse Bastante Para não comprometer A compreensão Do que estava ali Naquele livro Para o pessoal de fora O pessoal de outros países E parece que deu certo Giovanni Porque pelo menos Lá na Hungria O nosso amigo Tibor Ele conseguiu Verter Da tradução Do Esperanto Do Memórias de Suicida Para o húngaro Que é mesmo Acho que maravilha Isso ele Sem querer Ele conquistou Ou reconquistou A presença De uma professora Universitária Que havia se desencantado Com tudo que é religião É mesmo Ela então Ficou curiosa Com aquela tradução Do Memórias de Suicida E depois Ela deu um testemunho Ao próprio Tibor Dizendo Olha Você fez com que Eu regressasse Ao campo religioso De que eu me havia Afastado há tanto tempo Porque ali Eu compreendi Quem era Maria de Nazaré Quem está no livro Maria de Nazaré Permei o livro todo E compreendi também A bondade Do Criador Que não Aniquila Aqueles que Cometem faltas E os suicidas Sempre foram Rejeitados Escorraçados E compreendidos Pela maioria Das religiões Eu tenho um caso Na minha família Meu pai é suicida É Então E por ocasião De Rezar uma missa Nós procuramos Um templo Não concordaram Não permitiram Não deixaram Dizem Meu amigo Não É norma da religião Se Jesus querido Há algum tempo Ainda Não sei se hoje Isso prevalece Mas nem se enterrava No que eles chamavam Na época Campo Santo Isso Exatamente Diziam que é direito A nada Somente escorraçados E incompreendidos Então Vamos botar os nossos comerciais 07486 Está no ar Esperanto A língua da fraternidade Esperantista baiano Retorna ao plano espiritual Aos cento e cinco anos No oferecimento Da cooperativa cultural Dos esperantistas Plantão esperantista A Associação Paulista de Esperanto Reativou seu canal No Youtube O espaço Chamado Viva Gazeto Contém filmetes E apresentações De palestras Realizadas na sede Da entidade O destaque do mês É a mais nova edição Da série Lingua Provoco Provocação Linguística O endereço é www.youtube.com Barra Viva Gazeto Acontece hoje O lançamento mundial Do novo álbum Do grupo La Perdita Generación O disco Foi gravado ao vivo Durante o show Da banda Realizado por ocasião Do Congresso Norte-Americano De Esperanto De 2018 Em Seattle O trabalho Disponível Em plataformas digitais Foi uma coprodução Da gravadora Vinyl Cosmo Do próprio conjunto E da Liga Esperanto USA A Liga Brasileira De Esperanto Liberou o acesso As edições eletrônicas Da revista Brasília Esperantisto O acervo Abrange o período 2005-2020 Brasília Esperantisto É um dos periódicos Mais antigos Ainda em circulação No Brasil E o terceiro do mundo Na língua internacional neutra O material Está disponível Em www.esperanto.org.br Recomendações sanitárias Passam longe De evento esperantista Na Lituânia Detalhes com Julieta Dulce Um giro Pelo movimento esperantista A Federação Espírita Brasileira Mantém no Facebook Uma página Em Esperanto Com divulgação De notícias Mensagens E eventos Ligados ao espiritismo A Organização Mundial Da Juventude Esperantista Anunciou a escolha De cinco novos comissários B Para o bienio Dois mil e vinte e dois mil e vinte e dois A Rádio Rio de Janeiro Apresenta aos domingos Às quinze para as sete da manhã O programa Curso de Esperanto Pelo Rádio Faleceu Na última segunda-feira Dia cinco O esperantista José Siquara Da Rocha De cento e cinco anos Nascido em Belmonte No sul da Bahia A dezenove de março De mil novecentos e quinze Siquara Da Rocha Era médico Também foi escritor Tendo sendo membro Do Grupo de Ação Cultural Da Bahia E da Sessão Estadual Da União Brasileira De Trovadores Seu último livro É intitulado Dankam Mi amo Obrigado Meu amor Teve destacada atuação Nos movimentos Espírita E Esperantista Exerceu diversos cargos Na Associação Baiana De Esperanto Instituição Para a qual doou O imóvel Onde foi instalada A nova sede A notícia da desencarnação De José Siquara Da Rocha Repercutiu em todo o mundo Possivelmente Era o esperantista Mais idoso do planeta E o último contemporâneo Do criador do idioma Lázaro Luiz Zamenhof Plantão Esperantista Está no ar Esperanto A língua da fraternidade Apresentação Givanildo Costa Pois é, pois é, pois é Diz pra gente urgentemente Quero que você diga, hein? Olha só, pessoal Essa pergunta Até o Renan lá de casa Ele já sabe Vô, isso é pergunta Que se faça Até eu sei Que no conhecimento De Esperanto Presta atenção Ouvinte, olha só Ele foi importante Com suas ações Para o reconhecimento Da ONU em 54 Em motivo ideal Uruguai Com relação ao Esperanto Visando A toda a humanidade Hein, pessoal? Ou seja Esse trabalho que foi feito lá Foi mostrando a importância Do Esperanto Para toda a humanidade Hein, pessoal? Presta atenção Será que na opção A Involapena? Será que é na B Thomas Edison? Ou será que é na C Cristóvão Colombo? Hein, pessoal? Presta atenção, hein, pessoal? Valendo, hein? Valendo numa revista Uma revista maravilhosa Lá do Instituto de Cultura Espírita Que tem por título Cultura Espírita E o livro É um livro, não É um livro exato Em sete línguas Esperanto como revelação Olha só Em sete línguas Esperanto como revelação Que maravilha, hein? O livro psicografado Pelo nosso querido Francisco Gando Xavier Em sete línguas Para você Esperanto, português Italiano, francês Alemão, inglês Cansei Muita língua São muitas línguas Para você, portanto Saber Queremos também Lembrar também Da nossa amiga Silvina Leal Que agora pouco Lembrei dela No nosso noticiário Logo no início Com o ouvinte Em que ela Estava comentando Que quando sai Em atividades O esposo dela Faz parte De concursos Esportista E leva sempre O esperanto Ela com a esposa Então está sempre Não sabia dessa Parabéns Silvina Leal Pela tua Beleza Com relação O idealismo Do esperanto Muito bom E parabéns O seu esposo também E presta atenção Está participando Conosco Quanta gente A minha amiga Nadita Mandando um beijo Um abraço Para todos os ouvintes Muito obrigado Minha jovem As aulas não começaram Ainda Minha jovem Também Está participando Minha amiga Eliane Faz tempo Eliane Que você não aparece Givanildo Meu querido Bonantago Melhorou um pouco Voltando a participar Melhorei um pouco Voltando a participar Um grande abraço Para a nossa querida E atenciosa Secretária Marli 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 Aquele abraço Gostou Marli E para você Givan Aquele abraço Portanto Ele está dizendo Que a letra é A Sempre aquele abraço De Estelar Os ossos E botar assim Cristóvão Colombo Só se fosse Outra encarnação Alexandre mandou um abraço Hoje E não pôde ouvir o programa Obrigado Minha jovem Está dizendo que a letra é A A Odalé Lá do lado de Avaldo Está dizendo que a letra é A O que mais O Fernando de Madureza Dizendo que a letra é A E disse assim Um pensamento Olha o pensamento dele Diante do pouco progresso Já conseguimos Já conquistamos Não Que conquistamos Não nos basta confiar Tão somente em Jesus Mas é preciso agir De tal maneira Afim de que Jesus Possa confiar em nós Isso tem toda a razão Concordo E muito Pra você Que coisa maravilhosa Tem mais alguma coisa? Tem Pra dizer pra você ainda Que olha Depois da pandemia Cursos viram por aí Presta atenção E uma outra coisa Que eu achei interessante Ontem Os amigos Lá do movimento Esperantista Do lado de Alagoas Desenvolveu um trabalho Interessantíssimo Na rádio E televisão Espírita Brasil E participaram Alguns companheiros O nosso querido Neide A Yoyo Jatobá E também O nosso querido Um jovem talentosíssimo Que é o Quirino Foi muito Muito legal O trabalho deles Conversando com os Esperantos Esperantos Cada vez mais Chegando Vocês querem ter Um contato Com essa rádio Então entre em contato www.radio-brasil-espírita.org.br Portanto Tem aí mais um canal Pra divulgar Esperanto Pra você Mas vamos continuar Com o nosso querido Afonso Soares Naquele nosso bate-papo Afonso Meu jovem Você tá nos escutando? Tô aqui Vamos lá Meu jovem Estou desfrutando Desse noticiário Rico Rico Você sabia que o Siquara Tinha desencarnado Esse cara com 105 anos Rapaziada 105 anos Nossa Um espírito De um Valor incrível Ele era um espírito Esperantista Que trabalhou só pelo bem Mas meu jovem Como eu tava colocando Agora há pouco Pra você Nesse momento Nas suas Na sua tradução Você teve algum Insight Médio único Alguma inspiração Porque sempre acontece isso Sempre vem alguma coisa Olha Eu Quando comecei Eu fui Doutor Doutor Bizerra Quem chamou Pra fazer o Ah foi o doutor Bizerra Que chamou? Doutor Esperanto Eu não sabia Doutor Bizerra Que chamou? Foi o doutor Bizerra Tem as mensagens aqui Uma coisa muito bonita Pois bem Então ele Disse o seguinte Que eu me debruçasse Sobre esse trabalho Que seria O melhor fruto Que eu poderia dar Seria esse Porque é Alguma coisa Que eu adquiri Em vida passada E eu poderia passar No Esperanto E ele disse assim E acredite Meu filho Mais ou menos assim Que almas também Laboriosas Vão se debruçar Sobre você E vão te ajudar No trabalho De tradução Comece já Pelas mais Alentadas Então eu acho que Sempre 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 Havia Inspiração Ajuda Dos espíritos Para a solução Dos grandes problemas De uma tradução Agora Eu lendo o livro Em português Esperanto Aos poucos Eu estou lendo E como você Sentiu Naquele momento Da tradução Em que Aqueles estudos Que eles fazem Lá na Nesse grupo Nessa colônia De Maria de Nazaré Em que você Viu O Esperanto Sendo estudado E o que me chamou Atenção Bastante Foi temas Incríveis Como Cosmogonia Nunca tinha escutado Falar desse assunto E outros assuntos Inclusive Falando de Planos superiores E eu não sei Se nesses planos superiores Eles falam Naquele capítulo Na casa do pai Tem muitas moradas Que são As diversas moradas Não só espirituais Mas também Os planos de vida Dos planetas Esferas espirituais Mais adiantadas Exato Como é que você sentiu Naquele momento Todo esse processamento Está me ouvindo? Estou ouvindo Estou ouvindo Você deve estar fazendo Referência Aquela tal Universidade Esperantista Do Astral Exatamente Que Alô? Sim, estou escutando Pode continuar Universidade Esperantista Do Astral Que era Prática Que é Deve Continua sendo Assim O núcleo Difusor Do ideal Do Esperanto Em todo o planeta Então Quem dá notícias Disso Muito bem É justamente O memória De um suicida Enfim A história Do Esperanto Ela está Toda Enraizada No plano espiritual Era esse Mais ou menos O tema Sobre o qual Nós conversávamos Antes Exato Então O Esperanto Porque muita gente Pensa que Esperanto É coisa só daqui Da Terra Por isso Por isso até Os espíritas Também às vezes Têm ideias Um tanto Equivocadas Sobre O Esperanto No movimento Espírita Mas ele Surgiu lá No mundo espiritual Antes de se estabelecer Aqui Já existia lá Sim Agora Lendo Outras Mensagens Assim Como também Livros Terminaram Terminaram Livros Tem alguns livros Que nos chamou Atenção Muito Enquanto Essa relação Esse processo Linguístico No plano espiritual Eu estou lembrado Que Lendo em uma das obras Do nosso Querido André Luiz Tem um caso De obsessão Interessante Não sei se é a sua reação Em que o espírito Obsessor Ele falava uma língua antiga Lá Da Itália Porque ele me chamou Atenção O processo Obsessível Era de tal maneira Tão enraizado Que a língua Em que ele falava E quando aconteceu O processo Em si Ele trouxe Para si Até Naquele processo De obsessão Em que as pessoas Estavam sofrendo Profundamente Ou seja Está confirmando Assim como também Você vê lá Em nosso lar Precisou-se De um De um secretário No caso Um enfermeiro Que fosse poliglota Para receber aqueles Que tinham desencarnado Estavam desencarnando Na segunda guerra mundial E aí Confirma-se Todas aquelas Comunicações Através do Chinoglossismo E que As pessoas Acham Que todo É como disse Semana passada Através do nosso Querido Geraldo Campete Com relação Essa série De restrições Que existe também Linguística No plano espiritual Que você estava Agora há pouco Comentando É isso mesmo Uma das grandes Revelações Que vieram Principalmente Pelo Francisco Lorenz Naquela mensagem Célebre Fundamental Que se chama O Esperanto Como a revelação É exatamente isso É tirar de nós A ideia De que a linguagem Pelo pensamento É a única linguagem Dos espíritos Não é assim Isso só acontece Em altas esferas Espirituais Em que há realmente A comunicação Pensamento Para pensamento Imagens Ideias Conceitos Mas As esferas Próximas Da terra Elas ainda estão Sob o domínio Do Da língua Do idioma Articulado Então No mundo espiritual Existem Todos esses Campos De ação De diferentes Coletividades Povos Culturas Em que Ainda os espíritos Estão atrelados Aquela Necessidade De se comunicar Por línguas Nacionais Então O problema Linguístico Ele não é Exclusividade Do mundo físico O problema Linguístico É também Lá do mundo Espiritual A tal ponto Que o próprio Lorenz Na revelação Na mensagem Esperanto Como revelação Dá a notícia Disso Dá a notícia De que Num determinado Momento Houve uma iniciativa Lá no mundo espiritual Para que se Criasse um idioma Que favorecesse O intercâmbio Entre essas diferentes Comunidades linguísticas No plano espiritual É então É então Que especialistas Como é dito Na mensagem Especialistas De fonética Etimologia Onomatopeia Eles então Começam a construir Uma língua internacional Para uso Nas regiões Espaciais Vizinhas da terra Mas eles Não tem êxito Eles levam muito tempo Mas não conseguem Solucionar o assunto É então Quando Chamam Um grande Missionário Ligado A concórdia A paz A fraternidade E esse missionário Era Zamenhof No mundo espiritual Que levou 50 anos Para criar o Esperanto Uma língua ideal Para a comunicação Internacional E ali Na mensagem Do Lorenz É dito o seguinte Logo que ele Está criado A língua internacional Se instalam Academias De ensino Da língua Nos planos espirituais Conexos As nações Mais cultas Do planeta E Finalmente Lá por volta De 1859 O Zamenhof Então reencarna Para trazer Essa grande conquista Para o plano Material Confirmando Não é Ivanildo Uma grande verdade Que todo o progresso No nosso plano físico Tem raízes No plano espiritual Tudo que nós temos De bom aqui Anteriormente Ou já estava instalado Ou estava em processo De construção No mundo espiritual Ele então Reencarna O Zamenhof Com ele Vem uma grande Falange De ajudantes dele Do plano espiritual Reencarnam Todos juntos E aí Começam a Promover A difusão Do Esperanto Entre nós E Ivanildo Nesse trecho Da comunicação Do espírito Lorenz Há um trecho Muito importante Que serve Para nós Que estamos Aqui do lado Do plano material Porque Porque a gente Sente Tem visto Que há muita Resistência Há muita Crítica Há muita Indiferença As vezes Até Os esperantistas São agredidos Verbalmente Por estarem Se dedicando A uma utopia Perdendo tempo Pois bem Olha o que diz Eu queria pedir Permissão a você Para só destacar Esse trecho Do Lorenz Quer dizer Dizer O que ele escreveu Mesmo Para que nós Esperantistas Não nos sintamos Assim Diminuídos Ou afastados Ou com complexo De inferioridade E diz então O espírito Lorenz Diante da Reencarnação Do Zamenhof Diz ele assim E ante As farpas Da crítica E sob os latejos Da ingratidão Atormentado Incompreendido Pela maioria Dos contemporâneos Ferido Por muitos E apedrejados Em seus sentimentos Mais caros Recompõe Zamenhof O esperanto Para os povos Terrestres Começando Nova estrada Para a unificação Mundial Então Assim como Jesus Também Jesus falou isso Para os seus discípulos Se fizeram isso A mim Quanto mais A vocês A os discípulos Também Zamenhof Foi atacado Vilipendiado Ultrajado Traído Tudo Mas ele suportou Tudo Historicamente E levou A sua criação Até o fim No mundo Físico E nós Que queremos Ser discípulos Dele Devemos entender Que a incompreensão A rejeição Faz parte Do que a gente Pode chamar Em tom humorístico Desse pacote De resistência Ao progresso Que é muito próprio Da humanidade Terrena Nós temos observado Não só Que você está colocando Pessoas que Não são espíritas Mas os próprios espíritas Já experimentaram Situações como essa Isso me faz lembrar Alguns fenômenos Que aconteceram Quem não está lembrado Daquele congresso Lá na França Em que o nosso querido León Denis Escreve em francês De trás para frente Confirmando Todas essas limitações Do plano espiritual É claro que ele Fez aquilo para mostrar De que essas limitações Acontecem Mas ali mostrando que Não o simples fato De você ter Só aquele conhecimento Em que você já vai Naturalmente Planar no plano espiritual Agora tem aqui Uma mensagem Afonso Que eu achei muito interessante Que está no livro Língua A língua que vem do céu Do nosso querido Romarano E tem mensagens Interessantes Que são proféticas Tem uma delas Do Abel Gomes Em que Ele escreve Através Do Médio Francisco Cano de Xavier Em que ele Diz uma coisa Interessantíssima Ele diz que Isso nos ídolos De 40 Que o evangelho Com o evangelho Acenderemos Nova luz Na consciência coletiva Cooperando na missão Redentora Que o Brasil De que o Brasil Se acha investido Na revissessência Do cristianismo Restaurado Com o Esperanto Abrindo Novo caminho De fraternidade real Entre almas E povos Você já vê É difícil Polonês É Polonês E que você teve Uma experiência Com ele Muito interessante E que em função Desse contato Dele com você Através do Esperanto Ele chegou a Passar por Esperanto Algumas obras Algumas obras básicas Ou obra básica Em que Está fazendo Um grande Dando uma Grande divulgação Da doutrina espírita Graças a essa obra Graças ao Esperanto Esperanto Em que ele Passou por Esperanto Obras básicas Ou obra básica Como é que foi Essa sua experiência Com o Presmec Ele que Inicialmente Esperantista Apenas Se interessou Pelo Espiritismo Foi Bem Ele nos escreveu Isso está no Reformador Reformador antigo Ele nos escreveu Dando notícias Era ainda muito jovem Tinha saído Da adolescência Eu acho E então Ele estava Realizando Experiências Espíritas Mas aquilo Quando eu li Eu achei Aquilo um tanto Perigoso E daí Começou a Correspondência Ele escreveu Em Esperanto E eu respondi E ficamos Nos correspondendo Um longo tempo Felizmente Conseguimos disciplinar Um pouco Os ímpetos Do Prismec Naquela época Muito inexperiente Muito novo Então fazendo Incursões Em investigações Espíritas Correndo de alguma Forma Algum perigo Porque O Leão Deni Adverte Se não houver Uma assistência Bastante Sólida A gente Pode cair Nas mãos De mistificadores De obsessores E era o que Eu pensava Que o Prismec Poderia correr Esse risco E aí começou Ele então Se interessou Bastante Pela doutrina Mas não mais Aquela Antidoutrina Em que ele estava Aquela experiência De manipulações Mesa Com copo Enfim Todo esse conjunto De práticas Que não tem Nada a ver Com a doutrina Espírita Aí ele Começamos a mandar Para ele As obras Já traduzidas Aqui Aí ele Se encantou Faltava somente Isso para ele Afonso A letra Senão Meu jovem É a letra A Ivo La Pena Foi o grande Articulador Para que acontecesse isso E eu vou mexer Para lá Vou mexer Para cá E vou sair Para quem Vai ser Para quem Fernando de Madureira Fernando Que maravilha Segue mais uma vez Vamos embora No carro Do meu amigo Jefferson Diz Evito Dão Com Diz Diz A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Esperanto A língua da fraternidade